Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Música Podemos dizer que é a maior expressão cultural do mundo! Não tem nenhuma outra festividade no mundo que se expõe desse jeito que nem o carnaval! Em TAPES o carnaval cada ano melhora mais! O carnaval é muito anterior à nossa passagem pela prefeitura! O apito de ouro está fazendo 42 anos! O que eu gostaria de registrar é que por exemplo, essa estrutura que nós estamos aqui é uma criação da grande Maria Pi! Então cada um que passou pela prefeitura vai crescer até um pouco! E esse ano está muito bom! Eu há uns 40 anos, no mínimo! Durante todo esse tempo passou já em vários blocos e várias escolas! Lembra delas? Já eu desfilei pelo Corujão, ganhei! No coração eu apito, né? Teve os escrotinhos também, teve papaléguas! Mas... Este ano tu não vai desfilar? Não, esse ano eu vou ficar só de camarote assistir! E o que que tu está pela noite, a primeira noite, Muamba? O que que tu... Tu já pode ter uma noção assim do que que vai ser o carnaval de TAPES em 2016? Olha, pela Muamba eu estou gostando de ver! Tá... Tá legal por enquanto, né? Eu quero saber uma coisa! Tá sozinha no carnaval ou comprometida? Sozinha nunca! Ah, bom carnaval! Vão sair na avenida o casal ou não, Muamba? Não, não, não! E a Daiane também não vai? Não, não, vamos lá!